Agora nós teremos um voto especial, né? Hoje eu quero agradecer a Deus por Ele ter me proporcionado esse momento tão especial na minha vida. Quero agradecer a você por todos os conselhos que você tem me dado. Agradeço a Deus pela sua vida. E essa canção que eu vou estar cantando pra você, ela diz que eu prometo pelo resto da minha vida te amar, te respeitar e ser fiel a Ti. O que você tem? O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensobervece. O amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses. O amor não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E a parte A do versículo 8 diz assim, o amor nunca o fala. Hoje é o nosso dia e eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele fez e faz por nós. Esse era o seu sonho e virou o nosso. E hoje estamos realizando. Obrigada por tudo. Tchau. 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 Tchau.